Olá, oitavo ano! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje em nossa aula de gramática nós vamos falar sobre vocativo, tá? Vamos lá então. Que também é uma função sintática, certo? Estamos revendo as funções sintáticas. Vocativo, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vocativo é um termo que indica o chamamento, invocação, interpelação de uma pessoa, interlocutor, real ou fictícia. Laís, faça o trabalho de casa. Então, todo chamamento vai ser classificada sintaticamente de quê? De vocativo, tá bom? Todo chamamento. Laís, eu estou chamando, então a função sintática é vocativo. Não diga isso dentro de uma igreja, Amanda. Amanda, vocativo. Prestem atenção que ele vai estar acompanhado de uma vírgula, né? Pra separar ele do restante da frase. Na vida, meu querido, não se pode ter tudo. Meu querido aí é o vocativo. Ó senhor, escutai minhas súplicas. Senhor, é o vocativo, é quem eu estou chamando. Ei, moço, com licença, pode me dar uma informação? Moça, quem eu estou chamando. Toda pessoa que eu chamar vai ser classificada como vocativo, tá bom? Então, vocativo é aquele termo que funciona como um chamamento. Exemplos de vocativos. O vocativo pode aparecer de diversas maneiras nas orações. Ele pode surgir no final ou no início da frase, acompanhar interjeições, surgir entre o nome ou o verbo e o complemento e ainda após ou antes a verbo no imperativo. Então, ele pode aparecer em diversos locais, em diversas posições na frase. Professora, queremos saber as notas. Professora é o vocativo. Não digas dessa forma, Manuela. Manuela é o vocativo. Ó meu amor, isso não se faz. Meu amor é o vocativo. Veja, meu querido, que lindo lugar. Meu querido é o vocativo. Amanhã será, Dona Elisa, o dia da festa. Dona Elisa, com quem eu estou conversando, estou falando com ela, então, vocativo também. Então, o oitavo ano. Vocativo, vocês viram que é uma função sintática muito simples. Ela vai estar acompanhada de uma pontuação, porque é o chamamento, eu tenho que dar aquela pausa. Logo, ela vai ser o quê? Classificada como vocativo, que é uma função sintática. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar na Agenda COC. Ou então, na aula ao vivo, vocês podem tirar as dúvidas. Tá legal? Um grande beijo, Itavoano. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.